Olá YouTube, bem-vindos. Neste vídeo gostava de fazer com vocês o unboxing deste jogo de tabuleiro, intitulado The Last 100 Yards, volume 2, Airborne Over Europe, um jogo então desenhado por Mike Denson e que nos é trazido pela GMT. Parte de trás da caixa, podemos então ler, The Last 100 Yards introduz um sistema inovador que tenta recriar o comportamento de pequenas unidades em combate durante a 2ª Guerra Mundial. O jogo foi desenhado intencionalmente, de forma a proporcionar uma breve mas intensa experiência de jogo que força muitas decisões da nossa parte enquanto tomamos o controle de uma companhia de infanteria no teatro europeu. The Last 100 Yards, volume 2, Airborne Over Europe, é o segundo jogo na série Last 100 Yards e inclui missões nas duas maiores campanhas de paraquedistas, Normandia e Market Garden. Novas regras cobrem os lançamentos aéreos, ações noturnas, assim como novos tipos de terreno. Nas missões da Normandia, acompanhamos os elementos da 82ª e 71ª Divisões Americanas. Depois de terem espalhado ao longo de uma grande área na noite de 6 de junho, as suas lutas de se reunirem e de assegurarem os seus objetivos para suportar o avanço das unidades terrestres americanas no desembarque na praia de Utah. Missões mais tarde envolvem a defesa contra a inevitável reação e contra-ataque alemão. Nas missões cobrindo a operação Market Garden, acompanhamos a 82ª Divisão de Parquebistas, depois de aterrarem a sul de Nijmegen. Enquanto se dá uma corrida para assegurar as pontes sobre os rios Waal e Masse, pontos críticos, como também o canal entre eles. Acompanhamos o Tenente Fowley e os seus homens, enquanto defendiam o Monte do Diabo contra os contra-ataques alemães nos altos de Kruzbeck, a menos de 2-3 milhas da fronteira alemã. Mais a oeste, a 101ª Divisão de Parquebistas, a terra a norte de Eindhoven, e inicia a sua própria corrida para assegurar as pontes de Eindhoven, Son, Best e Wegel. Experiencia os contra-ataques por parte dos alemães, enquanto cortam a autoestrada próxima de Wengert. Serão necessários dois dias de intenso combate para as unidades da 101ª de Parquebistas e para a 30ª Corporação Britânica, para reabrirem esse corredor. Tudo isto e mais neste agradável, rápido simulador de colocação de tropas e de nível de combate de companhia. Então, este jogo é composto por 6 mapas de dupla face, fazendo 12 no total, um livro de regras, um livro de playbook, 4 countersheets, mais meia folha, 5 cartas de missão, o que totaliza 6, perdão, 10 missões, 2 cartas de terreno, um turn track, um player head e 6 dados. Este jogo, então, tem a complexidade da GMT de nível 6 e a possibilidade de jogar em solitário de nível 6 também. Bem, então, vamos ver os componentes deste jogo e, antes de mais, quero agradecer mais uma vez ao Primo Sérgio de terem emprestado esta cópia para fazer este vídeo para vocês. Já anteriormente fiz o unboxing do core deste jogo, lindíssimo, e agora vamos ver a sua continuação, o segundo volume, e aqui vamos, e aqui temos os nossos mapas e o suposto meia folha de counters, por aqui para o lado, temos aqui, então, aqui os nossos counters, com grafismo fantástico, e os nossos mapas, então, que, tal como no jogo anterior, estão numerados, como descrito na parte de trás da caixa, então, de dupla face. aqui temos, então, uma das pontes do que é falado também, e devo dizer que é lindíssimo, de facto, estes mapas têm um grafismo absolutamente fantástico. aqui temos mais, uma ponte, mais duas, o nosso sexto e último mapa, que, neste caso, como se são de dupla face, será o décimo primeiro e décimo segundo. Agora, aqui temos o player book, que esta edição, então, a parte anterior, do core, está muito bem ilustrado, e este play book tem, então, 36 páginas, no fim, temos, então, o tipo de unidades e o tipo de manobras, e do tipo de ataques, aqui temos, então, o livro de regras, livro de regras, esse, já, mais, típico, da GMT, com algumas tabelas, este, então, é composto por 36 páginas, tabelas de missão, as regras particulares, então, para este módulo, e, afinal, temos aqui, este, sim, é a metade da folha de counters, então, estes, serão o replacement counters, portanto, acredito que seja uma espécie de errata, portanto, a nossa primeira metade, aqui temos a primeira folha, lindíssimo, estes counters, de facto, lindíssimos, com uma arte, fantástica, mais uns quantos, e, agora, estou aqui, a tentar, rapidamente, comparar, e, aparentemente, alguns destes counters, são mesmo, para substituir, os, supostos, originais, aqui, mais uma, provavelmente, contadores de modificadores, ao contrário, e, afinal, temos, mais mapas, mas estes, mais fininhos, aplicando o mesmo grafismo, mas, aplicando o mesmo grafismo, conjunto de mapas, e, se não estou enganado, nós temos, aqui, então, estes, seis mapas, em papel, em papel mais fininho, enquanto, estes primeiros, são em cartão, e, exato, eles são, um tanto ou quanto repetidos, curioso, como podem ver, temos aqui, o número 19, o outro lado, o número 23, tal como este, portanto, vem, aparentemente, dois conjuntos de mapas, uns mais fininhos, e outros, então, em cartão, curioso, aqui, temos, o, Time Track, Casuality Track, é só de uma folha, a sequência de jogo, a tabela de eventos, a tabela do destino, de coordenação, e do tempo, assim como de iniciativa, aqui, temos, então, o Player Heads, aqui, temos as cartas de missão, aqui, mais, duas delas, aqui, temos o, Combat Tables, os tipos de terreno, as manobras, os pontos de manobra, a tabela de objetivos táticos, assim como outro tipo de tabelas, o seguimento, então, do, da resolução do tipo de assalto, os modificadores de assalto, destruição de veículos, e temos, um segundo, precisamente, igual, um para cada jogador, e aqui, temos, então, os seis dados, 2D6, e, dores, D10, e, é tudo, sim. Então, resumindo, temos, então, seis dados, 4D10, 2D6, um conjunto de cartões, com variedíssimas tabelas, as nossas, fichas, ao fim ao cabo, de missão, e elas serão 10 no total, para acrescentar ao Core, o Player Heads, mais uma tabela de seguimento, neste caso, de Time Track, e Casualty Track, dois conjuntos, aparentemente, de mapas, uns mais em tipo folha, outros em tipo cartão, temos, então, as cinco folhas de contadores, mais um meio, aparentemente, então, mais um, com uma pequena errata, temos aqui, então, o livro de regras, e, por fim, o playbook. Então, era isto que eu tinha, para, perdão, era isto que eu tinha, então, para partilhar com vocês, para partilhar com vocês, era isto, que eu gostava de, partilhar com vocês, sem mais nos peço, até breve. para partilhar, até breve.